Comigo está o Milton Dantunes, que é um jornalista, tem lutado muito por esse tema. Nós temos aqui na casa OPL 4434-2008, é o projeto que prevê a reposição de perdas salariais que há muitos anos os aposentados e pensionistas desse Brasil sofrem. Presidente, quem ganha acima do salário mínimo não tem reposição real. Daqui a pouco vai juntar todo mundo. Quem ganha acima do mínimo, quem ganha mínimo, vai balizar todo mundo. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Calendário de pagamento para outubro para aposentados e pensionistas é antecipado? Confira as datas. O Ministério da Previdência Social divulgou o calendário de pagamento dos benefícios do INSS para o mês de outubro, com um total de 37 milhões de aposentados e pensionistas beneficiados neste ano. Os depósitos terão início no dia 25. As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício, com diferença entre os pagamentos para beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles com renda mensal acima desse patamar. E eu vou falar para vocês aqui todas as datas de pagamento. Lembrando que é pago aí para mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas. Lembrando que você, quem vai receber primeiro, é aqueles que recebem um salário mínimo, que é o caso do calendário que eu vou falar agora, e logo em seguida, aqueles que recebem acima de um salário mínimo. Então, o primeiro calendário para você aposentado e pensionista que ganha um salário mínimo. O benefício final 1 recebe no dia 25 de outubro. O benefício final 2 recebe no dia 26 de outubro. O benefício final 3 recebe no dia 27 de outubro. O benefício final 4 recebe no dia 30 de outubro. O benefício final 5 recebe no dia 31 de outubro. O benefício final 6 recebe no dia 1 de novembro. O benefício final 7 recebe no dia 3 de novembro. O benefício final 8 recebe no dia 6. Benefício final 9 recebe no dia 7 de novembro. Benefício final 0 recebe no dia 8 de novembro. Agora para você aposentado pensionista que ganha acima de um salário mínimo. Benefício final 1 e final 6 recebe no dia 2, no dia 2, primeiro de novembro. Benefício final 2 e final 7 recebe no dia 3 de novembro. Benefício final 3 e final 8 recebe no dia 6 de novembro. Benefício final 4 e final 9 recebe no dia 7 de novembro. E o benefício final 5 e final 0 recebe no dia 8 de novembro. Obrigado.